O que é que tá, pô? Calma, calma! Não vou ficar complicado, gente! Calma aí, Cerny! Calma! Vamos lá, vamos jogar! Valeu! Valeu, Gabriel! Valeu! Vamos de novo! Vamos lá! Vamos, André! Vamos, André! Vem, Bordão! Vem, Bordão! Vem, Bordão! Puxa ele, velho! Vem, Guilherme! Vem, Guilherme! Guilherme, vai fechar! Aperta lá! Vai virando, vai virando! Guilherme, pra trás! Guilherme, pra trás! Tira também! Felipe! Fota, chá! Vamos! Felipe! Tira! Ei, ei, ei! Tô quieto aqui, ó! Tu não tá ouvindo? Tu tá vendo? Ah, mas o cara tá cagando, né? Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Ele manda aqui! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Ó, no Podem, entrou nisso aí! Vá! Eu só vim, Pedrinha! Tô acostumado a mandar mesmo, né? Não, é que tem um sucesso assim, ó! Tem que ver o que só posso fazer pra... Vem, a diretoria tá vendo e não faz nada! Vem, vamos, pagar! Vem, vamos, cuidar! Vem, senhor! Vem, senhor! Quem quer você mais que outra pessoa ignorante? Vem, vem! Vem, vem! Vem, vai, vem! Vem, vai, vai! Vem, vem, vai! Vem! Fly pra trás! Aê! Isso aí, calminha que vai Bola, Ricardo